Deus está muito acima do tempo, muito acima dos horários e dos relógios humanos. Deus é eterno e está além da sucessão de minutos, horas, dias e meses. Ele tem uma agenda, tem um relógio, um tempo determinado para cada coisa acontecer. Por vezes podemos pensar que Deus está ausente, esquecido ou até mesmo atrasado conosco. E botar o material, né? Não existe a verdade, porque as coisas terem, são feitas a seu tempo e no seu tempo. Felicidade é encontrar, esperar e andar no ritmo e na batida do relógio de Deus, no seu compasso, no seu tempo. E aí Amém. 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 Amém.